Depois que a saudade passou Depois que sumiu minha dor Você me encoberta de ouro Vai, vai meu ex-amor Você já pertence ao passado Hoje eu posso dizer Meus olhos não são mais dois lados E agora o remédio é esquecer Depois que a saudade passou Depois que sumiu minha dor Você me encoberta de ouro Vai, vai meu ex-amor Você já pertence ao passado Hoje eu posso dizer Meus olhos não são mais dois lados E agora o remédio é esquecer Você já pertence ao passado Hoje eu posso dizer Hoje eu posso dizer Meus olhos não são mais dois lados E agora o remédio é esquecer Depois que a saudade passou Depois que sumiu minha dor Você me encoberta de ouro Vai, vai meu ex-amor Depois que a saudade passou Depois que sumiu minha dor Depois que sumiu minha dor Você me encoberta de ouro Vai, vai meu ex-amor Vai, vai meu ex-amor Vai, vai, que vem, amor Vai, vai, que vem, amor Vai, vai, que vem, amor